Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, no capítulo de número 5, e ouçamos a leitura das duas palavras do versículo 17. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não matarás. Amém. Irmãos, nas vezes em que são citados hoje na esfera pública, e com isso eu quero dizer na escola, na televisão, nos programas, nas revistas, os dez mandamentos soam, muitas vezes, para muita gente, como coisas do passado. As pessoas têm dificuldades hoje em prestar culto a um só Deus, eles consideram essa revelação, esse Deus como mais um de um panteão imaginário. Para muitos também, a ideia de guardar um dia entre sete está fora de questão, sobretudo quando confronta suas ambições, seus desejos, por lazer, por riqueza. Também, a ideia de ter somente um parceiro, no sentido sexual, é extremamente desagradável a muitas pessoas, de modo que os dez mandamentos, por vezes, são vistos como coisa do passado. Mas, dentre alguns mandamentos, existe um, e este aqui é um deles, parece ser muito atual e muito importante. As pessoas ainda consideram que o não matarás tem uma força. As pessoas costumam ficar mais à vontade diante de outros pecados, diante de outros erros, do que diante deste aqui. Mesmo quando é filmado um assassinato, quando ele é verdadeiro, genuíno, não de filme, não de brincadeira, ele costuma desagradar a maioria das pessoas. Elas sentem que algo grave foi feito, que algo muito difícil de ser tolerado facilmente foi feito, e elas passam a meditar nesse não matarás, mesmo que totalmente desconectado da ideia de um Deus que se revela e que fala em sua palavra que nós não devemos matar as pessoas. E isso mesmo num país como o nosso, que, como eu já venho dizendo, e não só eu, na verdade, eu extraí isso de sites confiáveis, o Brasil é o país que mais mata a gente no mundo, mata no sentido mesmo de assassinar pessoas. E isso é um recorde que nós já carregamos vergonhosamente durante alguns anos já, inclusive neste ano de 2017 que passou. Então, mesmo num país como o nosso, que é recordista nessa qualidade de crime, nós temos ainda um certo incômodo quando alguém desobedece este mandamento. Para um bom entendimento, irmãos, é importante nós sabermos os limites, a aplicabilidade desse mandamento. Aqui ele se refere quando ele fala não matarás. Em primeiro lugar, ele trata daquilo que nós chamamos hoje de homicídio com dolo ou com dolo ou doloso, que é aquela morte que se mata querendo, com intenção, com intencionalidade. E existem, na língua hebraica, pelo menos oito palavras que são utilizadas nos mais diversos contextos para a ideia de matar. Palavras diferentes umas das outras. E essa daqui, do versículo de número 17, nunca é utilizada no sistema legal de Israel, quando vai se falar de executar alguém pelo Estado, pelo Estado de Israel. E também não se encontra essa ideia de matar, esse termo aqui, nas investidas militares do povo. Então, nem no contexto jurídico do Estado, da execução de um criminoso, nem no caso de uma disputa de guerra entre Israel e outro povo, esse termo, que aqui é traduzido como matar, é utilizado. Quando o Estado executa em alguém a sentença de morte, nós vemos isso, às vezes, descrito na Escritura, isso não tem a ver com esse mandamento. Pelo contrário, em Êxodo 21, você tem lá Êxodo 20 dizendo, não matarás. Logo depois, em Êxodo 21, vem a lei civil e é dito assim, sequestrou, mata. Matou alguém querendo, não deixa viver, não, tem que matar. Então, há uma ideia muito clara para o povo de Israel entre esse tipo de morte aqui e o tipo de morte promovido pelo Estado. Deuteronômio 17 tratará em detalhes sobre como se executa pessoas que estão debaixo dessa pena de morte, que desobedeceram a lei de Deus. E depois, Romanos vai retomar essa ideia, Romanos 13, para dizer que o policial não traz o revólver dele em vão. Revólver está atualizando, na época, espada. Ele não traz de balde a sua espada, não traz a sua espada. Em vão. E também o termo, como eu falei, não se aplica à guerra. E as regras da guerra para matar pessoas na guerra estão em Deuteronômio também, no capítulo de número 20 e 21 também. Esse mandamento também não cobre a morte por sacrifício de animais. Quando os animais eram mortos, isso também não enquadrava-se nesse mandamento, não ficava debaixo da sua sombra reprovadora. E o verbo que é utilizado aqui, irmãos, se aplica especificamente, primariamente, àquele que mata a outra pessoa por motivo reprovável, no caso, reprovável pela lei de Deus, por um motivo que a lei de Deus não cobre e, na verdade, reprova. E, contudo, esse verbo também é utilizado para as pessoas que matam sem querer, por descuido. Ele também é utilizado. Isso é um ponto interessante aqui, que a pessoa distraída, que assumiu os riscos, ou por brincadeira, ou aquele velho exemplo do machado, que a pessoa não parafusou direito e girou o machado na floresta e, de repente, atingiu o próximo, matou a pessoa sem intenção, era até, talvez, amigo dele, ou um conhecido ou um desconhecido, mas não havia uma intenção maligna de destruir aquela vida, e ele fez isso. Essa pessoa terá de fugir para uma cidade que foi designada, nós tratamos um pouco sobre ela no capítulo 4, versículo 42, e ali esperaria durante muito tempo, talvez, até o sacerdote da época, o sumo sacerdote, morrer para que ela fosse julgada. Ela iria se afastar da família, ia ficar distante de todo mundo, ia sofrer bastante, e o verbo utilizado também é esse daqui. Então, nós temos aqui dois textos ou duas ideias que o Novo Testamento desenvolverá. É a ideia de que o mandamento proíbe aqui não apenas o assassinato intencional, mas a falta de cuidado com o próximo. Notem que interessante, não é? Você se enquadra nesse mandamento se você teve uma falta de cuidado com o próximo tal que terminou criando a ocasião e, de fato, a atualização de um acidente que se enquadra aqui como quebra do sexto mandamento. Então, tanto a morte mesmo, o ato perpetrado intencionalmente, como a falta de cuidado que terminou resultando nisso, são contemplados aqui, e isso, é claro, vai ser muito desenvolvido no Novo Testamento. Em resumo, irmãos, o sexto mandamento proíbe matar alguém legalmente inocente. Ou seja, é dentro desse espectro, dessa amplitude que não chega a ser tão grande, como nós estamos vendo aqui. Fora dessa legalidade, é proibido tirar a vida de alguém. Nesse ponto, eu gostaria de destacar um ponto, uma questão difícil. difícil, num país como o nosso, como eu falei, que é a questão da legítima defesa, irmãos. Esse é um ponto bastante delicado, já que o nosso país tem um número de assaltos realmente grande, e, às vezes, esses assaltos são com mão armada, e é importante que a gente saiba o que fazer nessa hora. Aliás, nesta hora, porque, naquela hora, você já terá certamente seus conceitos, suas ideias, mas é importante saber um pouco, especialmente, como é que a nossa igreja tratou disso. E eu gostaria de fazer, de falar aqui rapidamente sobre o nosso Catecismo Maior, como ele entende esse mandamento na pergunta de número 136, e resposta também 136, que cobrem os pecados proibidos pelo sexto mandamento. Um dos pecados é tirar a nossa vida, que é o suicídio, e a vida de outrem, exceto, ou seja, as exceções são no caso de justiça pública, no caso de guerra legítima, foram os dois exemplos que eu mencionei, não é? Justiça pública, a execução do Estado, a guerra legítima, aquela dentro das regras divinas, e o caso da defesa necessária, quando há necessidade de que você se defenda ou que você defenda alguém a quem você está protegendo. Nós sabemos hoje, irmãos, que no nosso país, isso é um fato que é reconhecido por todos nós e por quem quer que more aqui no país. Os únicos civis que possuem armas, pelo menos a maioria esmagadora, é formada por bandidos, formada por assaltantes, por pessoas fora da lei. Essas são os civis que podem ter arma. E caso um deles assalte a você ou assalte a sua família, o correto a fazer é não reagir. Não reage a essas pessoas. Isso é o correto a fazer. Você está numa situação desfavorável, você põe a sua família em risco, põe você também. É claro, põe um risco maior. Você já está sob risco de morte, mas pode, digamos, agravar ainda mais. Mas caso aconteça de vocês entrarem por algum motivo em luta corporal e no calor da coisa você acabar matando a pessoa, está certo? Se acontecer isso, lembre-se de duas coisas. O mandamento não matarás, cobre. Alguém que matou por ódio de outra pessoa, e isso não é o caso de quem age desse jeito. e também alguém que matou por descuido. Não foi isso também que aconteceu. Então, é importante que a gente observe isso daqui. Você matou para impedir que aquela pessoa matasse a você e matasse a outras pessoas. Que Deus Todo-Poderoso livre você a sua vida inteira de uma situação dessa. A você e a sua família. Mas saiba que, se isso acontecer algum dia, você estará cumprindo se fizer isso. A lógica da Bíblia para a morte, irmãos. A lógica da Bíblia para a morte é que a morte de um assassino visa parar o fluxo de mortes que ele está promovendo. Visa a preservação da vida. Visa interromper um fluxo maldito que continuará se essa pessoa continuar viva. Então, quem quer tirar a vida de alguém deve ser impedido. Não necessariamente morto. Está certo? Se você puder neutralizar, neutralize. Mas eu me refiro a caso aconteça de você matar uma pessoa. Eu não sei o que é que a providência de Deus te reserva. Caso isso aconteça, Deus te ajude a lembrar disso que eu estou falando aqui para que você não sofra com culpas falsas. Está certo? E para que você se ocupe das suas culpas verdadeiras. Aquelas que são cobertas por outros mandamentos ou tomara que não por este daqui. pessoalmente, irmãos, nós devemos sempre ver o ser humano mesmo mais degradado como a imagem de Deus. Isso aí é a grande base, é o grande fundo desse mandamento. Quando uma pessoa mata outra com intenção maldosa, isso é um vandalismo semelhante às pessoas que pincham, que destroem, que derrubam obras de arte. porque o que a Bíblia nos dá a entender é que o ser humano é uma obra de arte de Deus e é como se as pessoas estivessem violando o próprio Deus no sentido da imagem que ele refletiu nas suas criaturas. Então, isso daí vem a gravidade desse mandamento. É que é um modo que as pessoas têm, de modo inútil, é claro, mas é uma forma que as pessoas têm de expressar que elas queriam apagar toda a lembrança de Deus na Terra. e elas atacam exatamente aquele ponto da criação que é chamado de imagem de Deus. Notem que o homem não tem a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Então, isso é muito profundo e quando alguém tenta apagar a imagem de Deus dentro desses motivos cobertos pelo mandamento, essa pessoa deve ser impedida, mesmo que não necessariamente morta, irmãos. Moralmente, espiritualmente, o ser humano é o ser mais miserável do mundo. Mas, em termos da sua criação, da sua qualidade como criatura, da sua condição criada, em termos do seu ser, o ser humano é uma coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa. E nós devemos entender isso e olhar para o ser humano nessa condição mais básica, mais fundamental. E nunca falarmos com ele a partir de outra categoria ou de outra abordagem que não seja essa mais básica. Nós tratamos, nós lidamos, as pessoas que matam, matam aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos chamados a, neste mandamento, preservar a santidade da vida humana. A vida humana é santa porque ela aporta e ela própria é a imagem e semelhança do Criador. Acima de tudo, nós somos chamados nesse mandamento a respeitar o direito divino. O direito divino de dar vida a quem ele quer e também de tirar a vida a quem ele quiser, do modo como ele quiser e no tempo que ele achar apropriado segundo os seus propósitos, irmãos. É verdade que Deus delegou, como nós falamos, autoridades, delegou certas instituições e indivíduos para que, em certas situações, em certas situações muito específicas aqui, matem. Mas tudo isso deve estar debaixo da sua lei, tanto instituições como pessoas, debaixo das leis que ele próprio estabeleceu. Fora isso, as pessoas caem na quebra deste mandamento. Existem muitos deveres, irmãos, decorrentes e ligados a este mandamento e o nosso catecismo, o catecismo maior da igreja presbiteriana fala de alguns. Um deles é o empenho e o cuidado para com a nossa vida e para com a vida do outro. Isso aí é um modo de você cumprir, de você obedecer a este sexto mandamento. Também a renúncia a ocasiões que ponham outras pessoas em risco. Vejam que isso é um material para meditação, não dá para você dar muitos detalhes aqui, mas situações em que você põe o seu próximo em risco de morrer, certo? Eu lembro, quando eu estava estudando assim, de uma brincadeira que às vezes adolescentes fazem, uma adolescente fez uma vez enquanto eu vinha de carro, eu fiquei apavorado, que é aquela brincadeira de um adolescente pegar o outro e fazer que empurra na frente do carro, no caso, na frente do meu. E aí, eles correm um duplo risco, porque além de ser um carro, sou eu no volante. Então, quando eu peguei, eu puxei, eu buzinei com toda a força que eu tinha na minha alma e ele ficou, o menino ficou muito assustado com aquilo, eu falei, meu Deus, porque existe um descompasso às vezes, você empurra e às vezes a pessoa vai e não dá tempo de você trazer. E aí faz aquela bobagem, expõe e a pessoa vai ter que viver a vida inteira com a consciência infernizando o sujeito porque ele se expôs ao risco de matar. Ele está dentro, infelizmente, ele cai nessa categoria aqui, que é qual? não é a morte por assassinato de intencionalidade, mas é a morte por descuido, porque você expôs o seu próximo com algumas brincadeiras totalmente inconvenientes. Acontece muito em praia, em piscina, essas coisas realmente nós temos de levar em consideração, irmãos, valorizem e entendam que o ser humano é santo no sentido de escolhido por Deus para portar a sua imagem. E isso, certamente, deve ser levado em conta por nós, cristãos, presbiterianos. também o nosso catecismo maior nos fala do uso sóbrio de alimentos. As pessoas têm que saber comer, porque senão elas podem criar problemas para a saúde delas, elas podem morrer disso. O famoso ditado que quem come sem regra morre sem honra. É a coisa mais feia do mundo. Morreu de quê? Não, morreu de tanto comer, de tanto... Então, isso é muito sutil, mas está lá, irmãos, está lá. Está lá na base de um mandamento que nós temos de respeitar e que a gente passa por cima de duas palavrinhas só, a gente passa e não percebe a questão dos remédios também. Isso tudo a nossa igreja dizendo para você pensar bem nos usos que você faz do remédio, de remédios que podem te levar à morte. É claro que isso supõe que você está fazendo isso independente, você não tem nenhum tipo de know-how, de conhecimento e está lá vivendo de automedicação, essa febre de medicações que possibilitam alívios na vida, etc., muita gente entra por aí e, de novo, o mandamento segundo a nossa igreja ilumina também a gente a pensar nessa área, irmãos. O lazer igualmente. Hoje em dia essa tara ocidental por adrenalina leva as pessoas a certos brinquedos em parques, a certos tipos de comportamento radical, a se expor a sua vida, a sua saúde a certos riscos, que também o mandamento segundo a nossa igreja cobre. Esses e outros tópicos devem ser refletidos em nossos dias. Em nossos dias, por exemplo, para muitos o suicídio, que é outro ponto que também é coberto pelo nosso catecismo, ele tem sido visto como uma solução razoável. A gente que já elogia certos filósofos porque eles levaram avante as suas ideias de niilismo, de que o mundo é um grande nada, então, por que não acelerar logo isso? Então, muita gente vê lógica em um sujeito arrancar a própria vida e o nosso catecismo leva em consideração isso também. A questão da morte natural que demora a acontecer, que para muitos arranca, como eles chamam, a divinidade da pessoa. Atualmente, em muitos países, tem sido discutido a humanidade dos fetos. As pessoas têm discutido, nosso país também tem entrado aos poucos nesse caminho de discutir se um feto é gente, até que ponto um feto deve ser considerado como um ser humano. Outras pessoas discutem em relação ao que fazer com pessoas em estado vegetativo. Chamado vegetativo, é uma metáfora bastante infeliz, mas é assim que a gente costuma chamar. Esses são temas complexos e seria irresponsável da minha parte tentar lidar com cada um deles. Por que eu estou dizendo isso? Para incentivar os irmãos incentivar os irmãos a pesquisar, a buscar entender, a se interessar por esses assuntos, enquanto não estão sob o peso e sob a urgência de uma escolha pessoal, que talvez você tenha que fazer. Então, eu não sei o que é que você vai decidir quando sua avózinha, quando sua mãezinha estiver lá te dando um prejuízo danado porque não morre. Está certo? Eu não sei o que é que você vai fazer, mas seria bom que você soubesse o que fazer antes para depois não sofrer com dores de consciência porque tomou a decisão no impulso de puxar aquela tomada, de fazer qualquer coisa. Então, é importantíssimo que a gente procure se inteirar de certos assuntos enquanto, digamos, está com a cabeça fria. Está certo? Porque questões como aborto, como eutanásia, esses daí, quando as pessoas não têm clareza sobre isso, em geral, elas seguem a multidão, elas seguem os ventos, seguem quem estiver ali por perto no meio do desespero, porque quando você está no desespero, se alguém te puxar para cá, você vai. Se alguém te puxar para cá, você vai. Então, momentos como esse são momentos de reflexão, mas está na cara que você não vai conseguir ter clareza sobre cada um desses assuntos apenas numa pregação de meia hora ou algo do tipo. Daí vem a importância da nossa literatura. Não sei se você sabe, mas a cultura cristã, a nossa editora, ela tem uma coleçãozinha bem pequena, introdutória, de bioética. E aqui na igreja tem uma coleção de bioética maravilhosa que introduz o assunto. Assuntos ligados a suicídio, a eutanásia, elas mostram pelo menos a complicação das coisas para que a gente até tenha piedade, tenha misericórdia das pessoas que estão vivendo essa realidade e que vão tomar uma decisão, certo ou errado, elas vão tomar. Até para que a gente tenha uma visão, digamos, mais pastoral. Então, seria importante que os irmãos pesquisassem, porque nada garante que não vai acontecer essas coisas com você. e se você desconhece aquilo que a sua própria igreja diz a respeito, então você fica realmente numa situação difícil caso isso aconteça com você ou caso alguém solicite a sua ajuda, a sua posição em relação a um desses assuntos cobertos pelo mandamento, irmãos. No Novo Testamento, Nosso Senhor aplicou esse versículo. Em Mateus capítulo 5, nós tratamos dele durante três ocasiões, em três ocasiões, por razões didáticas mesmo, nós tratamos sobre Mateus 5, mas o princípio também foi aplicado, esse princípio mais profundo foi aplicado na parábola do samaritano que nós lemos. A ideia de você poupar a vida, de você cuidar, de você proteger a vida de alguém, mesmo que a pessoa não seja parte do povo, da igreja. Vejam que Jesus expande esse princípio do amor ao próximo, da imagem de Deus, do cuidado que nós devemos ter com o outro. Ele fala da igreja em Mateus 5, mas na parábola do samaritano ele já estende isso e mostra que essas pessoas também são alvo do cuidado de Deus por meio das nossas vidas, irmãos. Então, há essa questão também em Tiago. Tiago, no capítulo 2, ele coloca de um modo muito sutil, até complexo. Ele diz que, é como se ele estivesse dizendo sutilmente, irmãos, quem despreza pessoas pobres na igreja está sendo implicado pelo sexto mandamento, viu? Ele só solta uma espécie de bomba, mas ele não detalha, não vai, mas fica aquela coisa confusa na sua cabeça. Não quer dizer que desprezar quem é pobre na igreja dá galho. Com esse mandamento, é, Tiago só fala isso um pouco, depois vocês leem em Tiago 2, ele joga um argumento assim que deixa qualquer crente que despreze seu irmão mais pobre com a dor de cabeça tremenda, não é? E isso faz parte do alcance do sexto mandamento, irmãos. Um dos objetivos da mensagem do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus no homem está profundamente deformada por conta da queda no pecado e Jesus Cristo veio para restaurar, para começar um processo de restauração em nós, para trazer de volta aquilo que nós perdemos no Éden, que foi o verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira retidão e a verdadeira santidade. E de acordo com os evangelhos e também de acordo com o livro de Atos, todos os homens, judeus e gentios igualmente, são de certo modo acusados de quebrar esse mandamento. e do pior modo possível, porque eles mataram Jesus Cristo. Se já é pecado assassinar, você imagine assassinar o autor da vida. Pois essa foi a acusação que Pedro lançou no Pentecostes, não é? Lançou contra os judeus. Falei assim, olha, vocês usaram a mão de Iníquos, os romanos mataram, mas quem guiou a espada, quem matou ele também e principalmente foram vocês. Mas pela graça de Deus, a solução também é anunciada no capítulo 2, na pregação de Pedro. Ele diz, olha, a solução para isso, para esse nó cego em que vocês, seres humanos, se meteram, é que vocês se arrependam e vocês se batizem. Vocês acreditam em Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês vão para a igreja. Vocês não apenas aceitem a cabeça do corpo, mas aceitem o corpo também, o corpo do próprio Cristo. Então vocês vão se arrepender dos seus pecados e vocês vão se batizar, vocês vão fazer parte do corpo de Cristo. E essa aqui é uma notícia boa, irmãos, e nós devemos terminar com ela, é que há perdão para as pessoas que quebram este mandamento. Essa é a maravilha da lei de Deus. Deus nos deu a lei como um guia para as nossas vidas, para mostrar certamente o nosso pecado, a nossa miséria, mas Deus nos deu a Cristo, que não apenas explicou a lei para nós, não apenas nos ensinou a viver, mas viveu a lei em nosso lugar, mas se colocou em tudo em nosso lugar e por causa dele nós temos vida e por causa dele nós podemos providenciar ou promover a vida ao nosso próximo. A cruz do nosso Senhor, na qual ele foi pregado, assassinado, permanece sendo o símbolo máximo de como Deus, por meio e por causa do seu filho, perdoa gente criminosa, gente como a gente, gente que se estivesse lá, certamente mataria, apoiaria a morte de Jesus Cristo, mesmo que não tivesse, como ele disse, noção daquilo que estava fazendo. É isso, irmãos, Deus nos ajude a cumprir pela sua graça esse mandamento. Amém.